Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é um vídeo também para explicar para vocês, né? Um pedido de desculpas nosso aí. Aconteceu um erro nosso e a gente tem que reconhecer uma notícia que se espalhou aí pela internet, pelos meios de comunicação sobre o cancelamento da prorrogação dos empréstimos consignados. Então, ele realmente, por enquanto, ele está valendo sim, 120 dias, tá? Os empréstimos consignados de aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos, eles vão ser prorrogados, tá? No vídeo anterior, a gente colocou que já estava cancelada essa medida, mas ela realmente ainda não está, tá? Essa notícia circulou pela internet e a gente acabou também colocando ela, um pedido de desculpas nosso para vocês aí. A gente sempre vai tentar colocar as notícias em dia, então a gente está aí fazendo esse pedido de desculpa e explicando para vocês, eu vou falar agora como que está funcionando, como que vai ficar essas parcelas prorrogadas, tá bem? Isso vai atingir aposentados e pensionistas do INSS e os servidores públicos, eles vão ter os seus empréstimos prorrogados por até 120 dias, ok? Ou 4 meses. Por enquanto, isso está valendo sim, desde o dia 20, essa medida já está valendo pelo juiz Renato Coelho, tá? Do Distrito Federal, ele colocou essa medida já em vigor, então os bancos vão ter que atender. Esse recurso, essa medida ainda pode vir a ser combatida com um recurso, né? O Banco Central ainda pode recorrer dessa decisão, então a gente está aguardando aí e por enquanto está valendo sim. Como que vai funcionar então essas parcelas, essa prorrogação, tá? 120 dias não vai descontar, ok? E essas quatro parcelas, elas vão ser repassadas para frente, tá? Esses quatro meses e vai ser descontada uma a uma depois do final, que seria do seu contrato sem juros e sem ônus nenhum. Vocês não vão precisar pagar juros dessa prorrogação. Então a notícia, por enquanto, é muito boa aí para vocês. Então muito obrigado aí pelo entendimento, pelo carinho de vocês que também corrigiram a informação nossa ali também e que vários canais colocaram errado. Então a gente está aqui e vai sempre tentar repassar para vocês a notícia correta. Um grande abraço, né? Para vocês, tudo de bom.